Vamos continuando aqui no capítulo 16 do Evangelho escrito por João e hoje verso 16. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e verme-eis, porquanto eu vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros, Que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e verme-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, Que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes, Indagais entre vós acerca disto que disse? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco e verme-eis? Na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz à criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vula tirará. E naquele dia, nada me perguntareis, na verdade, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele voá, vou-lo-á-di-dar. Até agora, nada pediste em meu nome, Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábola. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e creste que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos. Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos e sabemos tudo, e não há mistério de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, Credes agora, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo e bom ânimo, eu venci o mundo. E há quem complete, e vós vencereis, mas o versículo só para a palavra mundo. Pois bem, o que temos aqui? Jesus está, como a gente tem falado em leituras anteriores, essa conversa de Jesus começou no capítulo 13. E estamos lendo ainda o capítulo 16, e ainda é na mesma conversa. E aqui, ele está falando que vai voltar, ele estava falando que ia voltar para o Pai, e um pouco de tempo, de se ficar triste, mas depois ia se alegrar, porque ia vê-lo novamente. Ele estava falando claramente do momento que ia matar ele, crucificado, e assim fizeram, e realmente eles ficaram tristes e com medo. E até que no terceiro dia, Jesus ressuscita e começa a se apresentar a eles. E nos evangelhos está escrito que na primeira vez que Jesus chegou, eles ficaram tão alegres com a presença de Jesus que nem acreditavam. que era ele que estava ali. Então, Jesus está falando disso, ele só, eu vou, por um pouco de tempo, vocês não vão me ver, mas depois me verão outra vez. Falando da morte e ressurreição, como aconteceu, de acordo com a Escritura. Ele falava, sempre por parábola, como a gente leu aqui, os discípulos, muitas vezes, até os próprios discípulos, não entendiam de imediato, mas no decorrer da leitura, a gente viu que Jesus diz, olha, eu vou falar com vocês agora abertamente. Eu vou para o Pai, eu vou voltar para o Pai. E anteriormente, ele tinha dito que já, mas não ia deixar os discípulos, os órfãos, porque ele ia, mas o outro Consolador, o Espírito Santo da Verdade, vinha como de fato. Então, muito bom a gente ver o escrito, ler a palavra como está escrito, meditando um pouco. É maravilhosa. As palavras, mesmo com o Jesus falando, tem momento que ele fala por parábola, mas ele diz, olha, eu vou falar com vocês abertamente. E nas parábolas que estão nos outros evangelhos, principalmente Mateus, no capítulo 13, sempre tinha, Jesus falava para a multidão, quando os discípulos não entendiam, chegava, quando eles estavam, só eles, eles perguntavam, e ele explicava. Graças a Deus, temos lido mais um capítulo, ou terminada a leitura de mais um. Na próxima leitura, se Deus permitir, será o capítulo, inicial o capítulo 17, que Deus nos abençoe. Sim, eu observei também esse último versículo, que muitas vezes se completa, quando se está lendo, verso 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenha as paz. No mundo tereis aflições. Aí Jesus fala, mas tê de bom ânimo. Aqui Jesus disse, eu venci o mundo, e muitas vezes a gente se completa, e vós vencereis, mas o vós vencereis é um acréscimo, que se acostumou a se fazer, que não está nesse versículo aqui. O apóstolo Paulo escreve posteriormente, vós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, mas não nesse versículo, que Deus nos abençoe. e não nesse versículo, que Deus nos abençoe. E não nesse versículo, o que Deus nos abençoe. e não nesse versículo, que Deus nos abençoe.